E aí galera, troca a pele né, o ensaio passado essa pele cortou, ela, essa pele aqui ela estourou, é um filme simples, é um filme só, e eu comprei uma pele aqui que é filme duplo, ela é preta, é de 8 polegadas, para o tajon, para o instrumento para o tajon, e agora eu vou colocar ela aqui, vamos ver como é que vai ficar essa parada, Aquarius, filme duplo, porosa, ela é porosa, Aquarius, fechou, E aí E aí E aí E aí E aí E aí O camão aqui tá complicado. É um som mais grave. Essa pele tem um som mais grave. É por causa que é pele dupla. Pele dupla. Deixa o som mais. Sustiu um pouco. Mas tá bom. Isso aí. Trocamos a pele.